Salve galerinha que assistiu o nosso canal, esse é o Firmezinho Mano, se vocês aí quiseram uma trollagem nova Isso aqui é só uma brincadeira, não é bem a sério Eu mandei mandar uma mensagem falando que tinha uma proposta pra mim Me oferecendo 100 mil reais pra eu fazer um programa com ele Olá, eu tenho uma proposta pra te fazer E tal, aí eu falei que não era minha Que eu não gostava e tal Me encontrei na praça de alimentação do shopping Até ela vai chegar e eu vou estar me arrumando Pra ir pra esse encontro Aí ela tá chegando da casa dela lá pra mim Pra ela chegar, nós vamos fazer esse corre Vamos ver o que vai dar essa bagaça aí Vamos ver o que vai chegar O que que é isso, amor? Oi Oi Tô pensando azul O que que é isso? Sabe o que, a gente precisa conversar Precidamos conversar Amor Você sabe que ela tá crescendo muito, né? Sim E sabe que vem bastante propostas também Eu recebi uma proposta de 5 mil reais Nossa, mas pra quê? Então, vou te mostrar Opa, tem mil Você tá rindo? Eu tô Não é assim, mil reais Você não ficou feliz também? Não, não por isso Mas O que que tem de errado? Amor É só ir lá Sonho lá e o quê? E? E? E fazer as coisas E você tá achando que você vai ir aonde? Num shopping contra ele Não, você tá achando que você vai fazer isso? Se você for, você vai sem namorada E você vai? Amor, eu tenho que ir Não, você não tem que ir Mas por que não? Por que não? É uma coisa natural Ah, é natural Lógico É natural Natural por quê? Todo mundo sai por aí Amor, não é Não, é natural o quê, Gabriel? Ué, é 100 mil reais É natural Você não quer 100 mil reais? Não Dessa maneira eu não quero Se você quiser 100 mil reais Dessa maneira você pega e fica sozinho Como que você não vai ficar? Amor, para 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 com o quê, Gabriel? É só rapidinho Você tá brincando comigo Não tô brincando É brincadeira Não é brincadeira Eu tô até pintando a unha Desse gado de vermelho Você sabe o que vai ficar vermelho, né? Eu vou deixar vermelho seu Amor, para Não fica brava Como não fica brava? Eu sou a pessoa mais calma desse mundo Você não quer? Lógico que não, Gabriel E o que você tá falando desse jeito? Tá achando que você vai? Lógico! Eu vou falar dessa patifaria pra sua mãe Porque ela pensa Pelo amor de Deus Pensa É só ir lá encontrar o cara Só ir lá o quê, Gabriel? Só ir lá fazer o quê? Só ir lá o quê? É normal? É normal? É normal? É normal que uma namorada saia por aí dando c**** em troca de dinheiro? Amor, é buque azul, chão É normal, buque azul O seu nariz Amor, o que que tem? Vai virar garoto de programa agora? Gabriel Estou falando com você Eu não tô achando graça Mas não é pra chegar Mas eu não tô achando graça mesmo Eu não tô achando graça Não é pra ter graça Eu tô nervosa Não tem graça nenhuma isso Não é pra ter graça Não é pra ter graça Eu vou embora Eu chego aqui Chego e você tá me esperando É só me esperar Eu não vou te faria aí É só me esperar Tá fazendo coisa horrorosa no seu pé É só me esperar Você não tem nem base E você passa na unha Nunca deixou eu passar nem base É só me esperar É só te esperar pra quê? É só me É só te esperar pra quê? Não, não, não Como assim? Você acha que você vai virar o açaí Vai dar c**** Eu vou continuar normal com você Amor Ai, amor Eu tô pensando na gente Que pensando na gente? Quando na vida eu falei pra você pegar e fazer isso em troca de dinheiro? Fala pra mim quando? Quando, Gabriel? Então se for assim eu vou sair também fazendo o programa? Não Ai, tá precisando de dinheiro Vamos sair por aí Não, amor Ó, calma Não fala desse jeito Tá, vai então Nossa Você não quer? Fala Calma Não, sem recibir Você não quer? Eu não vou responder Você tem que responder Amor Eu vou embora Não Não Eu vou embora Tô falando sério, Gabriel Não Eu não tô brincando Se você tá brincando Eu vou ficar muito brava Não, é Você viu essa brincadeira? Se você tiver brincando Eu vou ficar muito brava com você Eu não tô brincando Eu vou lá e pronto Você vai lá e pronto Você vai sozinha sem namorada Mas eu vou sozinha Vai sem namorada Não Sem namorada O que adianta ter 100 mil reais sem namorada? Pai, te faria É isso Você não quer sair não? Não, eu vou embora Não, eu vou embora Não, eu vou embora Não, eu vou ligar pra alguém Vem me buscar Eu vou embora Não, sério Eu vou embora Solta, Gabriel Solta, Gabriel Não, eu vou conversar melhor Não, Gabriel Não sei se é verdade Se é brincadeira sua Que eu tô cheio dessas graças Não Mas eu vou embora É sério mesmo Não, eu não vou Não, não vai Não, eu não vou Se for, mas... Não Não, Gabriel Solta, vai Eu vou embora Não, mexi Eu não vou agora Vou depois Eu vou embora Não, amor Fique Não Vamos conversar melhor Não, eu vou embora Sério Não, amor Sério Não, amor Sério Deixa eu ir embora Vai Eu vou embora Não, amor Eu quero ir embora Eu vou embora Mas vamos conversar melhor Eu não quero conversar Ó Vou embora Sério Tá que morda Você não tem que ser brava E não Não tem que ser brava com você Não tem que ser brava E se eu chegasse pra você E falar aqui uma coisa Não, não Vamos Não, sério Eu vou embora Eu vou jogar com alguém Não, vem Vamos conversar Vixe Amor Vem rápido Vamos conversar melhor Não, não Vamos conversar Vem cá, amor Vem Vamos conversar aqui, amor Vem cá 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 Não é brincadeira! Brincadeira idiota! Idiota! Todas as suas brincadeiras é idiota! Todas! Não tem nenhuma brincadeira decente! Não! Não! Calma! 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 Calma-se! Calma-se! Não, você quase perde minha virgindade! Calma-se! Calma! Ele quer minha virgindade! Você não pode me tirar desse jeito! Brincadeira! Calma-se! Meu Deus! Meu Deus, amor! Você é o cão! Você viu como passou do preferente meu povo, meu? Calma-se! Calma-se! É brincadeira! É uma brincadeirinha! Porra, cê é louco, mulher Tá sossegado agora? Tá bem? Tudo ótimo? Tranquilo? Galera, se vocês gostaram da trolagem, deixe aquele like, compartilhe nas suas redes sociais Que agora eu vou ter que me entender com aquilo aqui, que a bichinha ficou puta na cara Até o próximo vídeo aí, amanhã tem vídeo de novo, tamo junto Beijo Tomara que tenha agradado a todos Quem gostou, deixa aquele like e comenta quero mais E você que ainda não é inscrito, tá esperando o que pra se inscrever, pô? Se inscreve aí, canal tá da hora, tá legal Gente, o casal mais louco do YouTube Tenho certeza que cê vai gostar e não vai se arrepender Um beijo, galerinha, obrigado pela atenção e até o próximo